Fala galerinha, beleza com vocês? Espero que sim. Bem gente, a minha câmera está mal de áudio, esta aí não é tão boa, mas dá para me ouvir muito bem, tá? Hoje eu vou fazer o que? Mandioquinha demais, tá? Em casa, e vocês sabem, eu tenho o meu hortifruti em casa que eu vendo, galera. Então, o que eu vou fazer? A casca não ficou mais tão bonita, tá? Fica linda, maravilhosa, uns dois dias. Mandioquinha é assim, tá? Ela é muito frágil. Então, eu faço o que? Lavei todas elas, ó, uma bacia bem grande de mandioquinha, eu vou congelar, né? Como que eu congelo, galera? Colhera, bacia de mandioquinha higienizada, uma bacia com água, só água, tá? Para jogar aqui dentro, é que nem se fosse a mandioca, tá? Tira a casca com esse negocinho aqui, que facilita a vida, tá? Tem a técnica da colher para não machucar muito a mandioquinha, mas isso aqui faz o serviço em poucos minutos, tá? Tira aí as bundinhas dela, ó, e joga para água. E mesmo assim, eu posso vender ela, para aproveitar, eu posso vender ela congelada, né? Para não perder, porque a pessoa gosta de ver, né? O visual importa na hora da venda. Então, se eu fizer isso aqui, eu posso continuar vendendo elas, só que congelada, né? Não perde o sabor e posso também manter na minha geladeira. Então, se você pegar uma promoção de mandioquinha, ela é muito barata, né, galera? Então, se você pegar uma promoção e quiser comprar bastante, porque geralmente, que nem essa semana, quando eu comprei ela, estava R$15,00 o quilo, galera. R$15,00, tá? R$12,00, sempre é acima de R$10,00 o quilo da mandioquinha. Então, eu não vou perder, né? E você também, se comprou muito e não sabe o que fazer, faça isso, que você vai ter sempre mandioquinha aí na sua geladeira. Eu congelo mandioca, eu congelo pimentão, tudo da mesma técnica. O pimentão eu corto, tenho aí vídeo no canal também, eu corto em, só em tiras, em dois, assim, porque ele descongela, como ele é fininho, ele descongela rápido. Então, não tem necessidade de picotar todo ele, mas se você quiser, também pode, tá? Mas eu só corto em dois, assim, no meio, tiro as sementes, logicamente. E só isso. Põe no saquinho e congelador. Quando eu quero, pego um pedacinho para eu fazer meus molhos, meus caldos e etc. Com o pimentão. Tá vendo como é rapidinho, galera? É só isso. Coloca na água. Eu tenho esses saquinhos, galera, isso aqui, para quem, né? Nós, dona de casa, esse rolo aqui, eu acho que vem em mil. Era uma bola, assim. R$23,00. Muito, mil saquinhos. Então, para quem tem em casa, super compensa também. Eu uso para venda. Ele é um tamanho bom, ó, para você colocar as coisas, colocar no freezer, fim, tá? Facilita muito o trabalho. Então, é isso, galera. Tira lá as cabecinhas dela, congela e fim, tá? Muito fácil. Eu, meu ainda, se eu freezer dele é aquele que faz gelo, pode demorar um pouquinho mais para congelar. Para quem tem frost free, ele vira uma pedra, galera. Vira uma pedra e vai que conserva muito bem, tá? Não perde, não vai perder sabor, tá? Não sei que você deixe lá, né? Por seis meses também não dá, né? Mas, se você deixar um mês, dois meses, elas aguentam, normalmente, o sabor delas, tá? Então, vou fazer aqui só mais uma. Só isso, gente. Casca, você põe numa composteira, põe nos seus vasos. Essas casquinhas fininhas, joga mais uma terrinha por cima. Dá para utilizar as cascas delas também. Então, vamos lá. Vou pôr aqui no saquinho, para vocês verem. Só isso, gente. Só pegar daí a mandioquinha aqui. É até bom que você, ela está úmida, porque daí vai formar uma casquinha de gelo mais potente ainda para conservar, tá? Dá uma chacoalhadinha só. Não bata elas, tá? E é isso, gente. Coloque mais ou menos uma quantidade, por exemplo, para fazer uma sopa, né? A três, tá bom, para uma sopinha você picar. Tira, assim, o máximo de ar que você conseguir do saquinho. Só isso, gente. E coloque no seu freezer, tá? Continua bem amarelinha, que a câmera não ajuda muito, mas ela está perfeita. É só a casca, a mandioquinha lá, ó, tá vendo? Marronzinho. Mas por dentro ela está super normal ainda. Então, para conservar, olha, perfeitinha por dentro. Não tem nada, é só a casca. Mas para quem vai comprar, o visual importa. Então, eu vou vender ela assim, descascadinha, congelada, tá? Posso vender um precinho melhor, né? Mais barato. E é isso. Simplesmente isso. Tem bastante aqui. Dá para eu fazer, eu posso vender, por exemplo, um real cada uma, para não perder. Aí eu faço saquinha, três mandioquinhas, três reais, dois e cinquenta, né? Não vou perder a matéria-prima que eu comprei, né? E vou vender aí por um precinho mais legal, como eu tenho os outros legumes. Aí eu faço o seguinte, eu tenho polpa de acerola também, galera, que eu estou fazendo, ponho no potinho. Daí aqueles potinhos de sobremesa que o pessoal faz bolo no pote, que tem um de cento e cinquenta ml, assim. Dá para fazer um suco, por exemplo, uns três copos. Dois copos de suco. E no mercado é cinco reais uma polpa, tá? Já preparada, pronta, a polpa de fruta natural, é cinco reais, tá? E aqui na minha cidade, de uma marca ótima, famosa, é cinco reais, tá? E eu vendo por dois, tá? Uma polpinha. Basicamente, só bato a fruta com o mínimo de água possível, né? Só para virar o liquidificador ali. Senão, você pôr a fruta seca lá dentro, não vai bater, né? E é isso, também vendo. Vendo de tudo, galera. Frutas, uma coisa que nunca vai sair de moda para você vender sempre é legumes, frutas, vegetais. Então, se você quer uma rendinha extra aí, isso aqui é certeza. E nem eu falei, eu vendo para o pessoal da minha rua aqui, que tem bastante idosos, tá? E nessa época de pandemia, não quer sair de casa, né? É bom não sair de casa, no caso. Então, os próprios filhos, às vezes, me ligam, leva lá um quilinho de quiabo, um não sei o que, para ver a mãe, entendeu? Os idosos não têm WhatsApp. Então, os filhos, eu converso com os filhos e levo na porta de casa, devidamente já higienizado os legumes. E é isso, galera. Simplesmente isso. Olha como é rápido. Agora, depois, eu vou fazer a mandioca. É a mesma coisa, mandioca, o processo, eu descasco, já tem vídeo aí no canal, eu descasco, coloco ela na água, depois monto os saquinhos de um quilo, tem a balancinha que eu peso. A mandioquinha eu não vou pesar, vou fazer um saquinho padrão por R$2,50, eu acho que eu vou fazer. Saquinho, três mandioquinhas por R$2,50, tá ótimo. E é isso, galera. Grande beijo para vocês. Desculpe a câmera, mas está mal hoje a câmera, tá? A minha do meu celular não tem voz. Legal. E é isso. Um grande beijo para vocês. Se inscrevam no canal e até mais. E é isso. Um grande beijo para vocês. Obrigado.